Em 28 de fevereiro de 2013, chegava ao fim o pontificado de Bento XVI. Do balcão da antiga residência de verão, hoje Museu de Castel Gandolfo, Josef Ratzinger falava pela última vez como pontífice. Queridos amigos, não sou mais pontífice de Sommo da Chiesa Cátolica, até às 8 horas da noite, ainda não sou mais. Sou simplesmente um pellegrino que inizia o último passo da sua pellegrinatura em esta terra. A CIDADE NO BRASIL